O tecnólogo é só um pré-requisito para você ter o ensino superior. Ele não vai te ajudar na questão do concurso público. Ah, eu vou fazer o tecnólogo de alguma coisa porque eu vou com ele ser aprovado no concurso. Não. O que vai te aprovar no concurso é um curso, que a gente já fala aqui, o curso que é voltado para a área que você deseja. Então, o que você vai fazer como ensino superior? Qualquer coisa mais rápida, ou superior de porra nenhuma, que nem diz o Dalpiva. Tá, um detalhe aqui importante. Às vezes a gente, por mais que a gente repita, 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 é uma questão de mentalidade. Se ele é só o pré-requisito, eu não posso dar tanta importância para ele. Faz parte. Tem pessoal de faculdade que fala, ah, mas vocês desmerecem muito o curso. Eu falo, é porque realmente esse é o nosso papel. Eu quero que o cara passe no concurso. Eu não quero que ele, né, necessariamente vá lá usar aquela graduação para outra coisa. Mas eu, já aqui no presencial, já tive que conversar com o aluno que estava fazendo dois tecnólogos ao mesmo tempo. Aí ele perguntou, o que você acha? Eu estou fazendo não sei o que lá de trânsito, não sei o que lá de não sei o que. Eu falei, meu amigo, você é retardado? Falei, de verdade. Perguntei isso. Por quê? Para que você vai fazer dois se você só precisa de um? Se você está fazendo dois, você está perdendo tempo com uma coisa que não vai ser útil para nada. E aí a confusão que o aluno faz, Renato, é essa que você comentou. Porra, eu vou utilizar esse curso já porque eu tenho que fazer esse curso, eu vou estar aproveitando para estudar. Não vai, cara. Você aproveita para estudar para o concurso, sabe quando? Quando você estuda para o concurso. Quando você, literalmente, emerge no concurso. E essa é a ideia. Eu faço um curso rápido que me tome pouco tempo para que eu possa emergir no concurso público. É simples assim. A mesma coisa é, eu já tenho uma graduação. Outro dia eu peguei um Uber lá em Rondônia e o cara falou, eu sou graduado de administração e estou fazendo contabilidade. Eu falei, por quê? Porque eu ganhei uma bolsa. Eu falei, você está falando para mim que você está fazendo para o concurso, você está fazendo uma porra da faculdade para você ganhar uma bolsa, velho. Ou seja, tua vida não é você que decide. Você está, sei lá, indo. O que você vai... Passageiro da agonia. E aí tem alguém que me fala assim, ah, eu vou fazer direito porque o direito vai me ajudar no concurso público. Eu sou formada em direito e o direito não me ajudou em nada em concurso público. O que vai ajudar mais uma vez. É um curso direcionado para o cargo que você almeja. E eu estou fazendo direito, tá? Faço direito. Vou falar para vocês. Eu aprendi muito mais, que a minha coordenadora não me escute. Um beijo para a professora Vivi. Mas eu aprendi muito mais no ano para concurso, cara, do que na faculdade, velho. Porque o concurso você estuda ali aprofundado mesmo. Mas para o direito, cara, é super... Só preciso ter uma ideia. Artigo 5º. Cara, quanto tempo eu te leio? Eu dou aula de artigo 5º. Eu levo mais ou menos umas duas aulas de 3 horas, ou seja, 6 horas para explicar isso aí. O professor deu em uma aula de 1 hora e meia, 2 horas. Ou seja, é batido o negócio. E até a próxima.